E no vídeo de hoje, Lora pediu pizza Mas o entregador errou o pedido Entregou um livro assombrado Droga! Eles erraram o meu pedido de novo E ainda? Lora tem 5 minutos pra se esconder Ou então ela vai virar amiga de um alienígena André, garoto A gente tem que se esconder Tem um cara estranho muito pra cá E ele tem que achar a sua porta Mas tudo isso só acontece Se você deixar o like, se inscrever E assistir o vídeo até o final É claro Ai meu Deus, aquele jogo de novo Por que o telefone tá tocando? A mamãe coelha Ai meu Deus Ei Junior O Junior tá no telefone Cadê o Junior, gente? O Junior cresceu Ei mãe Sim Está tudo bem? Sim, eu estou bem E tinha alguns minutos de sobra Antes do fim da Do intervalo Então eu pensei em ligar pra vocês dois Como assim vocês dois? Ela tá com mais alguém? Peraí, eu acho que ela encontrou Alguns dólares E algum dinheiro Então ela pediu Comida Ela pediu comida Legal, legal Legal, legal É Que ele tem que desligar o telefone Porque ele tem que voltar pro trabalho Meu Deus Quem é que tá com ela? Diga a ele e a ela Que eu disse olá Sim, querido Obrigada mãe Conversamos depois Ai meu Deus Quem é? Quem será que é? Aldrin Quem é Aldrin? Gente, outro coelho Sim, vovó É a filha dele Seu pai disse Olá Ele está no trabalho? Sim, ligou durante o intervalo Gente A Aldrin é menino Menina Aí a vovó coelha perguntou Se a Aldrin fez a lição de casa E a Aldrin fez a lição de casa E ela falou É isso que eu gosto de ouvir Alô? Quem tá batendo na porta? Tá, ela acha que é O entregador de comida Eu também acho Imagina que é alguma coisa além disso Ah não Não tem entregador de comida Eu poderia jurar que eu vi alguém bater Ah não Eles erraram O pedido de novo Isso é um livro assombrado Eu pedi pizza Não um livro assombrado Ai meu Deus Gente Isso é encrinca Agora precisa sair daqui Esse livro Não pega o livro Não pega esse livro, gente Coelho Fecha a porta Fecha a porta Tranca Coloca alguma coisa na porta Mas não pega esse livro Qual é, gente? Sei lá Sai dessa casa Não Não Droga Por que tinha que pegar o livro? Gente, joga isso fora Que ainda dá tempo Ai tá Ai, o que ela tá falando aí? Que elas vão ler o livro juntos Eu quero que você preste muita atenção, Aldrin Seu pai e eu nem sempre estaremos aqui Então você precisa saber fazer isso E aí ela falou Eu entendo Ai caramba Ai, caramba Ai, são muitas instruções Tá, ele tá contando a história do 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 homem da janela Falando que ele Ai, ele é estranho E ele quer te perseguir E ele quer pegar a sua criança Porque ele quer um amigo E você tem cinco minutos só Pra fazer tudo isso Droga Ai, não Por que você tá lendo esse livro? Joga esse livro fora A sério Na parte das instruções Não tem as páginas Como é que é? Eu vou ter que encontrar as páginas Ah André Sai, menino Sai, menino Ai, caramba Nossa, eu sou Sou bem grandinho Vai pra lá Tá, vamos procurar as páginas Aqui uma página Nossa, que legal Será que tem alguma página por aqui? Tá, nada de páginas aqui Dá licença, não deu Tá, nós temos um quarto Sem páginas Outro quarto Oh, um quarto de lanche A dispensa Acho que esse aqui é um armário E o banheiro Achei Gente, achei Nossa, dá pra mim ver no espelho Tá, não dá pra ir na banheira Ai, netinho Eu achei Eu achei, criança Eu achei Eu achei outras páginas Como é que é? Não falta página ainda Ah, não Não tem mais página aqui Eu já li a casa inteira Não é possível Deixa eu ler as instruções Droga Não tem mais páginas Dentro de casa Eu já li tudo Ali no quarto Ai, não tem nada aqui Aqui a banheira O outro quarto Também não tem nada Não, não dá pra abrir aqui Não dá pra abrir aqui E aqui não tem nada E o banheiro não tem nada Gente, onde tem mais páginas? Não é possível Não tem mais nada Dentro dessa casa Peraí, será que Ali Achei uma página Ai, que demais Pronto Agora me deixa Desenvolvendo as páginas A sério? Tá faltando página ainda Gente Agora realmente Eu já olhei em toda a casa Não tem mais página Será que dá pra sair lá fora? Dá pra sair lá fora? Caramba Dá pra vir pra fora Então quer dizer que a gente podia ter fugido o tempo todo Gente, é só fechar a porta e ir embora Não precisa ficar esperando O homem dentro de casa Ai, que bom Achei outra página Agora finalmente eu posso ler o livro Como é que é? Ainda tem página pra encontrar Gente Não tem mais página no jogo Não tem mais Onde eu vou encontrar mais páginas? Eu já fui lá fora Ai, que truca Eu já olhei em tudo Não tem mais página Peraí, se a gente olhar aqui dentro dos lugares Quem sabe dentro dos armários? Mas eu não olhei dentro dos armários ainda Tá dentro da geladeira Quem é que colocou a página dentro da geladeira? Tá, vamos continuar lendo É a parte das instruções Ai, meu Deus Tá Tá Droga É pior do que eu imaginei Olha só Garoto A gente vai ter que te esconder Tá, você não pode ficar Ai, não pode ficar no quarto Por que ele vai olhar no quarto? Aqui Onde eu vou me esconder Ai, não pode ficar nesse quarto também Não pode ficar embaixo da cama Não tem lugar pra se esconder Tá Eu acho que dentro da geladeira Não Ele vai olhar dentro da geladeira Ou não Droga Olha o seguinte Não é um bom lugar Não é um bom lugar Tá Eu acho que é aqui Ele não vai olhar aqui Fica aí E agora Ai, meu Deus Eu tenho que me esconder Pronto Ai, meu Deus Espero que dê certo Alguns momentos depois Eram exatamente Oito horas da noite Quando o homem Se aproximou Da porta de entrada E embora Ele tivesse apenas Cinco minutos Pra atingir O seu objetivo Naquela noite Dessa vez O homem Estava pronto O homem Olhou dentro Do armário Do corredor Mas ele Não encontrou Nada O homem Olhou dentro Do banheiro Gente, isso não é um homem É um Alienígena Mas também Não encontrou Nada O homem Olhou debaixo Da cama Bom, a gente sabe Que ele não é um homem É um alienígena Mas também Não encontrou Nada Olha só Se é um alienígena O filho Do Júnior Não tá aí Eu escondi ele Dentro da dispensa Ah não Eu contei Droga Espero que ele não tenha ouvido O homem Olhou dentro Da velha banheira Ah não Não, não, não Eu tô aí Não pode olhar Eu tô aí Droga Então ele Finalmente Encontrou o seu amigo Eu não quero Ser sua amiga Droga Ele levou O vovó Ah não Júnior Levaram a sua mãe Droga Levaram ela O misandro Tá aí Ah tadinho Ela tá chorando Troca Ele não sabe Ela não contou Tadinho Ela não consegue contar Não Bom Se você gostou E quer ver mais gameplays Aqui no canal Não esqueça De deixar o seu like E comentário Um beijo Para vocês Tchau